Ó, rapaziada, eu vou falar, eu vou falar, hoje a chamada é de Cizer Ponte, jogador de futebol, beleza? Quero com a colaboração de todos, tá? Hoje a chamada é de... Jogador de futebol! Amanda! É, Rony! Rony, de que time? Palmeiras! Ana Beatriz! É, é... Ana Beatriz! Quem? O Anthony! Quem? O Anthony! Ah, o Anthony, tá, entendeu, entendeu, entendeu? É difícil entender, né? É, Ana Luíza! Ah, e Charles, muito bonito, né, ele, né? Como que é, a docinha? Breno! Roger Guedes, professora. Ô, louco, Breno, esse aí, esse aí foi lindo, Roger Guedes, professora, como você não sabe quem é? De onde que é? Coríndios! Isso que eu sou corintiano! Eu, Cristiano Ronaldo! Danner! Sterling! Você não sabe quem é, professora, europeu, professora, Sterling, só vai lá no Manchester City. Não, Chelsea, tá dando uma bola, tá... Eds! Dá vontade, moleque! Quem? Tafarel! Ex-jogador, mas tá bom, Eds, você quer ser um fado, não, né? Ah, tá bom! Gabriele Viana! Quem? Ronaldinho! Ronaldinho, fenômeno brabo, professora! Tisle! Yuri Alberto! Bonito, ele, né, professora? Eu acho ele lindo, tá? É o crush das meninas! Não, e olha que eu sou hétero, mas ele é muito lindo, tá? Isabelle! Quem? Série 7! É, aquele! Lucas, o Lucas veio hoje? O Lucas veio hoje? Gerson! Quem? Gerson! Gerson! Ah, Gerson, professora, Gerson! De onde quer o Gerson? Flamengo! Lucas! Romero! De onde quer? Corinthians também, seu... São uma boa corintiana, né? Não, ótima! Matheus Oliveira! Rafael Veiga! Rafael Veiga, hã! Palmeirense bruxo, né, Cassandra? Não, eu tenho raiva de palmeirense! Esse é o quê, esse é o quê? Corinthians! Miguel Viana! Cadê o Miguel? Miguel Viana! Ah, monstro! Esse é bonito! Não, esse é lindo, que é chato, né, Cassandra? Mais lindo que tem de Corinthians! Paloma! Quem? Patati do Santos! Não faço ideia de quem é, Cassandra! Raíssa! Renata Augusto, que é isso? Sara! Fagner! Corinthians! Coríntios, né? Ó a camiseta, ó lá lá! João Vitor! Quem? Neymar! Wendel! Murilo! Quem? Van Dijk! O que é isso? É o saqueiro lá do Liverpool! Lá do Liverpool! Nossa, eles são muito internacionais! Adrian! Haaland! Que é isso, hein, gente? Parece você, hein! Parece com você, hein! Acabou? Acabou! Boa! Boa! Boa!